Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que, se eu não me engano, nunca trouxe aqui no canal. Perfumes florais com uma pegada levemente esverdeada. Eu tenho recebido esses pedidos aqui no canal justamente porque eu sempre trago ou florais de princesinha, ou gourmands, ou gourmands, ou gourmands. Vocês sabem que eu sou uma formiguinha de plantão, então vira e mexe eu acabo recebendo aí alguns comentários me pedindo esse tipo de vídeo, que são perfumes diferentes e que saem da minha e da sua zona de conforto. Então eu separei pra vocês sete perfumes nessa vibe, perfumes florais com vários tipos de esverdeados. Alguns mais fortes, alguns mais leves, mas todos vão pra esse caminho. Eu espero muito que vocês gostem e vamos começar, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. O primeiro perfume que eu trouxe pra nós é um perfume que pode te enganar, pelo nome dele. Make Me Fever Rosé, lá de Marrogani, tá, gente? Esse perfume aqui, ele vai te enganar porque quando você escuta Make Me Fever Rosé, você já imagina imediatamente um floral rosado, um floral delicado. E quando você vê o frasco, aí é que você acha que é um perfume de princesinha. Engano seu. Esse perfume aqui, ele tem sim um floral rosado, só que é um floral rosado muito forte. Aqui tem patchouli e tem musgo, ou seja, é um perfume chipre. Assim como a maioria dos perfumes que eu vou mostrar pra vocês. A maioria tem a nota do patchouli, que é uma nota que tende a ser mais esverdeada. E é o que acontece aqui. O floral rosa que tem aqui, é como se fossem rosas in natura. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu acho que não existe exemplo melhor do que esse. Sabe quando você vai em uma estufa? Lá em Olambra, geralmente tem, né, que é a Cidade das Flores. Lá tem várias estufas e quando você entra, tem aquelas rosas in natura, com os talinhos, com os espinhos. Mas se você, por um acaso, não foi em alguma estufa, sabe quando você recebe um buquê de flores, que vem aquelas rosas com os espinhos? É o que você vai sentir aqui. Então não é um floral rosado, bobinho, adocicado, nada disso. É um floral rosado potente, levemente esverdeado, tá? Nem quero usar a palavra levemente, porque eu acho que ele é mais do que isso. Inclusive, foi o perfume que eu usei no meu casamento. Se você assistiu o vlog de casamento, você viu que esse foi o escolhido. Porque ele tem uma ótima projeção e fixação, ele tem elegância e é um perfume muito bom, gente. É um perfume forte, só que ao mesmo tempo, ele acaba tendo uma versatilidade. Esse perfume aqui é pra quem gosta de rosas. E não são rosas bobinhas, não é aquela coisinha bobinha ali, sutil, nada disso. É um perfume que chama atenção por onde quer que você vá. Você consegue usar ele durante o dia, consegue usar ele durante a noite. Eu acho que ele combina mais pra dias mais quentes, apesar de ser forte. Mas é um perfume muito elegante, é um perfume que chama atenção e tem essa pegada esverdeada. Só que ela se envolve aí com rosas, muitas rosas. Então você vai misturar rosas in natura, com patchouli, com musgo. Sabe aquele musgo que tem ali no Luna Valentia? É o que você sente aqui. É um perfume muito bom, vale muito a pena. Projeção, fixação, elegância, é perfeito e eu indico muito pra vocês. Um outro que eu trouxe pra nós é um que voltou recentemente para a dona Natura. E esse daqui é forte. Eu considero ele como um dos mais fortes dessa linha. Trouxe pra vocês o Luna Rosé. Esse perfume aqui, ele tinha saído do catálogo da Natura, voltou pra nós e fez o maior sucesso na internet. Vocês sabem que uma das características da linha dos Luna é o patchouli. Independente do perfume Luna que você tenha, ele vai ter o patchouli. Pode ser o Luna Absoluta, o Luna Tradicional, o Luna Radiante. Todos tem o patchouli, tá? Só que aqui, ele está mais forte. É um perfume totalmente esverdeado. Só que esse daqui, diferente do Make Me Fever Rosé, eu não sinto ele com essa pegada tão rosada. Eu não sinto tantas flores aqui. Eu sinto uma saída mais cítrica, uma saída mais geladinha. Só que em seguida, vem tanto almisca, vem essa parte do patchouli que deixa ele esverdeado. É um perfume muito forte. É um perfume que, dependendo do seu olfato, se for igual ao meu, se ele se comportar aí pelo menos parecido com o que foi na minha pele, você vai sentir ele levemente borbulhante. É como se tivesse nota de champanhe aqui. Não tem, né? Só que é como se tivesse. Se você sente uma parte borbulhante, como se você estivesse abrindo um refrigerante, sabe? Quando sai aquele gás, é o que você sente aqui. É um perfume muito elegante. Tem uma resenha completa dele aqui no canal. E eu me lembro que eu comentei pra vocês que esse perfume da linha dos Luna, eu considero o mais elegante, o mais sofisticado. Geralmente, esses perfumes que têm essa vibe mais esverdeada, mais geladinha, mais almiscarada, cristalina, são perfumes elegantes, perfumes sofisticados. Perfumes com cheiro de milhões, que é o que eu sinto aqui. É um cheiro muito bom. Não é à toa que a Natura tirou do catálogo e trouxe novamente pra nós, porque isso daqui é uma riqueza que deve, com certeza, permanecer aí no catálogo, no site, continuar, porque é um perfume muito bom. E se você gosta aí de florais, com uma saída mais gelada, mais cítrica e levemente esverdeado aí pelo patchouli, você vai gostar bastante desse perfume. Está disponível lá no site da Natura, onde nós temos cupom de desconto. Nosso cupom esse mês está sendo JULIOPOLI. Então, se você ficou interessada, se joga pelo link que eu deixo aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Entra no link que te joga direto lá pro site, faça sua compra e usa o nosso cupom, porque você paga muito mais barato, beleza? Um outro que eu trouxe pra nós é um que já foi descontinuado. Só que esse daqui, assim como o outro que eu vou mostrar pra vocês, ele merece estar aqui, porque eu acho que ele fala exatamente o que é um cheiro esverdeado. Trouxe pra vocês o Jardim de Mistérios, da linha Dream de Oboticário. Esse perfume aqui, esse body splash, eu considero um perfume, tá? Porque ele tem muita projeção e fixação. Mas esse body splash aqui, ele define a palavra esverdeado. Só que o esverdeado daqui, diferente dos outros que tem o patchouli, aqui o esverdeado vem da maçã verde. Então aqui você não vai sentir uma pegada esverdeada potente, aquela forte que tem no patchouli ou que tem no musgo. Você vai sentir essa pegada esverdeada da maçã verde com o leve dulçor da fruta. Porque assim, a maçã verde, ela também tem um dulçor, não é só a maçã vermelha. Então aqui você vai sentir essa parte esverdeada, só que ao mesmo tempo suculenta. Essa é a palavra que eu tô procurando pra vocês. É uma vibe suculenta. É um perfume esverdeado, só que você vai sentir o frutadinho, sabe? Que vem da maçã verde. É um cheiro muito gostoso. Aí você vai olhar pra mim e falar assim, mas Polly, você trouxe um perfume descontinuado. Calma. Você encontra esse body splash, esse perfume aqui, em outras plataformas. Não necessariamente na Boticário, mas você encontra na Shopee, você encontra no Mercado Livre, na Amazon. É só você procurar, pesquisar com o preço justo que você encontra, tá? E vira e mexe é o Boticário, tira coisas do catálogo, traz novamente. Pode ser que eles tragam novamente, até porque não faz tanto tempo que tiraram, tá, gente? Recentemente, assim, quando eu falo não faz tanto tempo, faz menos de um ano, vamos dizer assim. Porque eu me lembro que eu adquiri ele no começo do canal. E o nosso canal vai fazer um ano agora. Então ainda tinha disponível. Então é um body splash, um perfume pra quem gosta aí de projeção, fixação, uma pegada mais fresca, mais cristalina, aquela pegada da cachoeira mesmo. Só que um pouco mais adocicada. É um esverdeado mais adocicado, mais aconchegante, porque o esverdeado que tem aqui vem da fruta e não do patchouli. Beleza? Um outro que eu trouxe pra nós também foi descontinuado. Vou aproveitar aqui pra engatar no assunto. Trouxe o hidratante do My Lily, porque eu não tenho mais o perfume. Já tive. E, gente, o My Lily, ele é um clássico dos esverdeados. É basicamente o que tem aqui. Esse cheiro, ele é muito perfeito. Por quê? Aqui a gente encontra um floral branco. Só que de fundo ele tem essa parte esverdeada. É um perfume, na época, né, era um perfume, só que o hidratante eu sinto muito, muito parecido mesmo com o perfume. Ele tem uma pegada aquosa, aquática, esverdeada, só que ao mesmo tempo cremosa, encorpada. Sabe aquela vibe que a gente adora no Lily tradicional? Você encontra aqui. Aquele cheirinho atalcado, assabonetado, você encontra aqui. Então vamos colocar uma ilustração legal pra você que não conhece o My Lily. Pra você que não pegou essa época do My Lily. O My Lily é como se fosse um Lily tradicional, porque naquela época o Boticário mantinha muito o DNA do tradicional. Diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente tem o Love Lily, que não lembra em nada o tradicional. Tem o Lily Lumière, que não lembra. O Lily Absolu, que não lembra. E esse daqui, o Boticário conseguiu manter o DNA do tradicional. Só que eles colocaram essa vibe esverdeada. Então se você gosta do tradicional, se algum dia voltar esse daqui, experimente. Porque é aquela vibe atalcada, assabonetada do tradicional, só que com uma pontinha esverdeada. Só que o esverdeado que tem aqui não é aquele potente. É um esverdeado confortável. Assim como esse daqui. Que inclusive é o Boticário trouxe o Dream, Jardim de Mistérios, justamente quando esse saiu de linha. Foi como se fosse pra matar a saudade das pessoas, sabe? Então eles tiraram o My Lily, deixaram o Jardim de Mistérios e depois eles tiraram também. Pelo que vocês comentaram, parece que é por conta de uma nota, né? Justamente essa nota esverdeada, que é uma nota mais cara. Então eles preferiram tirar do catálogo. Mas vai que eles trazem aí pra nós em uma edição especial, uma edição limitada. Pode ser que aconteça. Então já fica aqui a dica pra você, porque caso volte, você já tem tudo na sua mão. Um outro que eu trouxe pra nós é um de Dona Virgínia Fonseca. Pois é. Esse daqui é o VF Aqua, lá da We Pink. Gente, esse perfume aqui, ele é muito gostoso. E ele é esverdeado também. Só que o esverdeado que tem aqui, não é um esverdeado na vibe do Patchouli, na vibe do Make Me Fever Rosé, ou do Luna Rosé, que eu já perdi. Perdi o Luna Rosé. Não, achei. Não vai nessa vibe. Ele é mais aquático. Esse perfume aqui, ele é tão aquoso, que é como se você estivesse tomando banho de cachoeira. É como se você estivesse tomando um banho de perfume. Literalmente banho de perfume, gente. Ele é muito gostoso, ele é geladinho, ele é cristalino. Eu estou falando brevemente de todos eles, porque já tem resenha de todos aqui no canal, tá? Então se você quiser saber mais a fundo sobre cada uma das fragrâncias, é só você entrar aqui mesmo no canal, na parte inicial. Coloca na pesquisa o nome do perfume, que vai aparecer uma resenha completa pra vocês, tá? Mas esse daqui é um lançamento recente aí. Não foi o último, né? Porque o último, se eu não me engano, foi o Red. Eu acho que foi o Red que saiu. Mas esse daqui, ele também tem uma vibe floral. É um perfume muito gostoso, é um perfume cristalino. É como se você estivesse tomando um banho de cachoeira e em volta dessa cachoeira estivesse cheio de flores. É o que você sente aqui. Ele é cristalino, ele é omiscarado, ele é gelado. Você sente essa coisa gelada que vem no perfume. E com certeza é um floral esverdeado. Então pra você que gosta dessa vibe esverdeada, você vai gostar desse perfume aqui. Se você gosta do Light Blue de Dolce & Gabbana, você vai gostar dele também. Se você gosta também do Jardim de Mistérios ou do My Lily, que eu acabei de citar, você também vai gostar bastante desse, tá? Eu acho, assim, na minha concepção, que esse daqui é o mais fora da casinha da We Pink. Ela também se inspira, né, nos perfumes importados. Só que como os outros são mais adocicados, esse daqui eu acho que é o que mais saiu da casinha. É um cheiro muito gostoso, muito elegante, sofisticado. E pra você que gosta de um esverdeado de respeito, se joga pro que vale muito a pena. Um outro que eu trouxe pra nós também é de Dona Natura. Aliás, os dois últimos aqui são de Dona Natura. Trouxe pra vocês o Una Artisan. Esse daqui foi uma grata surpresa. Por quê? Vocês sabem que eu não sou muito chegada em nota de pera. E aqui tem. Aqui tem pera, só que é uma pera tão deliciosa, tão suculenta, que vocês não estão entendendo. E aqui nós também encontramos o Pachouli. Só que aqui, esse perfume, ele é meio que uma incógnita. Por quê? Você pode sentir um lado frutado, suculento, que vem da pera na saída. Só que depois, você vai sentir uma vibe diferente. Aí você vai ficar se perguntando, mas de onde que vem? É um perfume diferente, é um perfume meio místico. Porque ele tem uma vibe frutada, depois ele fica um pouco floral. O que que tem nesse perfume que é tão diferente? Pachouli. Só que o Pachouli aqui, ele não deixa esse perfume muito forte. Aquele perfume que vai te incomodar. Não. Ele consegue se misturar, se fundir as outras notas. Geralmente, eu gosto de citar as notas pra vocês, porque eu consigo separá-las. Sabe? Ah, você vai sentir aqui na saída algo cítrico. Você vai sentir aqui algo mais adocicado. E esse daqui é quase que impossível você dividir as notas. Porque elas se fundem muito bem. Então, a única coisa que você vai identificar de cara é essa parte da pera, que deixa ele bem suculento. E o Pachouli, que dá esse lado esverdeado. Ah, Paula, ele é totalmente verde? Não. Só que você vai sentir de fundo. E essa parte esverdeada que vem do Pachouli faz toda a diferença no Nertisan. É um perfume delicioso. Uma projeção e fixação espetacular. Não é à toa que faz parte também da linha Premium, lá da Natura. E é um perfume que eu indico muito. É um dos queridinhos aqui do canal. Muitos de vocês adoram. E é um perfume que vale a pena. A gente vale cada centavo. Também está disponível lá no site da Natura, tá? E se você usar o nosso cupom, você paga bem mais barato. E por último, e não menos importante, trouxe pra nós o último lançamento de Dona Natura. Ilia Completa. Pra completar aí mais um flunger da linha dos Ilia. Gente, esse perfume aqui, ele é extremamente gostoso. O perfuminho bom. É um perfume que na hora, assim, quando você sente, sabe uma vibe praiana? Ou como se você estivesse indo numa piscina, passando protetor solar. É o que eu sinto aqui. Ele também é esverdeado, tá? Também é um floral esverdeado. Ele é muito cheiroso, gente. É um dos perfumes que também fez um sucesso aí do caramba na internet. Muita gente gostou. Só que aqui, ele tem uma vibe mais adocicada do que os outros que eu mostrei pra vocês. Ele é mais... Não é que é doce. Não é essa palavra, né? Porque talvez você que tá me assistindo pode achar que ele é docinho. E não é docinho. Só que a parte esverdeada que tem aqui nele, não é uma parte forte. Não é uma parte que vai te incomodar. Não é um patchouli, assim, que vai meter a mão em você. Não, nada disso. É mais confortável. Ele é mais redondinho. É o que eu sinto aqui. É um perfume que até pra você que gosta mais daqueles docinhos, você vai gostar dele. Mesmo que ele não seja doce. Porque ele não é um floral muito potente, muito esverdeado. Ele é equilibrado. Ele é redondo. É um perfume que também tem uma ótima projeção, uma ótima fixação. Fora que tá bombando aí na internet, porque é um lançamento que todo mundo gostou. É um perfume sofisticado. É um perfume elegante. É um perfume que tem personalidade. Ah, Polly, mas quando você fala de personalidade, é porque o perfume é difícil. Não. Esse daqui tem personalidade sem dificuldade. É basicamente o que você sente aqui. É um perfume muito gostoso. Também considero ele um perfume cristalino. E tem uma resenha completa dele aqui no canal. Então, se você quiser saber mais sobre essa fragrância, entra na barrinha de pesquisa, coloca aí, lia completa, que vai aparecer o meu vídeo contando tudo com detalhes sobre ele. Beleza? Bom, meus amores, o que vocês acharam dessa seleção? Deixem aqui nos comentários pra mim. Polly, eu gosto de tal perfume esverdeado. Polly, eu gosto desse perfume aí que você citou. Polly, não conheço, mas quero conhecer. Deixa tudo aqui nos comentários, porque eu já tô curiosa pra saber. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!